Salve, salve galera, beleza? Sou eu Neto Aguilar mais uma vez para mais uma impressão aqui Dessa vez é o unboxing do monstrinho, como o pessoal chama ele carinhosamente, Xbox Series S Esse console aqui eu peguei de um conhecido meu, comprou há mais ou menos 3 meses Mas acabou não tendo tempo de jogar e colocou na caixa novamente Eu fui averiguar e é como se tivesse saído da loja, está zerado Eu já abri ele para conferir, mas eu quis fazer um unboxing para vocês darem uma olhada Está aqui a caixa, está zerado, disse mais aquilo Eu só estou tendo um pouco de dificuldade por causa do espaço Aqui, mas está aí a caixa, deixa eu pegar com cuidado, senão a caixa pode abrir Tá zerado galera, ó, Xbox Series S S, S não, S né, galera, ó, o negocinho aqui, está tudo perfeito, zerado Tá muito novo, extremamente novo Aqui é a parte da caixa de ovo, né, nós vamos ao que interessa Acho que está dando para vocês verem aí, né, tal Deixa eu pegar ele aqui, até coloquei errado Está aqui, ó, Power Your Dreams, né, poder dos sonhos Está zerado Ele é muito pequenininho galera Eu tinha uma impressão que ele era, eu tinha a impressão que ele era igual ao tamanho do Xbox One S Mas ele é muito pequeno, extremamente pequeno Está aqui, com ferido testado O manual de instruções Está vendo aqui galera, ó Não mostra muita coisa, né Deixa eu ver se tem alguma ilustração, não Não tem Deixa eu tomar cuidado aqui, que atrás de mim está o Xbox clássico Num banquinho Olha aí galera Esse meu colega não jogou quase nada, realmente Porque o console está branquinho Não tem nem pó, nem nada Olha aí galera, ó Olha o tamanzinho dele, ó Ele é bem pequenininho mesmo, ó Dá para vocês terem uma noção, ó Ele é muito pequenininho Eu achava que ele era do tamanho do Xbox One S Mas não, ele é bem menor Aqui é um botão, ó É a versão que não tem disco, né É tudo por memória Um SSD de 500 e... Quantos que é de giga? 512 Deixa eu ver aqui Um SSD de 512 gigas Mas o console está zerado galera Ele é bem pequenininho Deixa eu mostrar aqui As... As... As saídas dele Olha aí Dá para vocês verem Olha que pequenininho que é As saídas Rede É... USB Duas USB É... HDMI Alt E o Storage Expansão Que seria um HD Próprio, né Uma memória Própria Para armazenar os jogos A tomada Está aqui até a... A... Fabricação aqui das coisas, né Deixa eu ver aqui Se eu consigo ver Agosto, ó Fabricado 29 de agosto de 2021 Dá para vocês verem a data aí, né Aí, ó Zerado Muito zerado Só não dá para ler as letrinhas, né Mas assim Eu me surpreendi Pelo tamanho Dele Ó Tem aqui os pezinhos, né Está vendo aqui, ó Para deixar ele em pé Aqui a parte de traseira dele Traseira não A parte de baixo dele Ó Tem uns ferros aqui Zerado Zerado Zerado, ó Parece que eu tirei da loja agora Aqui tem também, ó Saída de ar Né Mas, ó Praticamente cabe na... Parece que ele é... Ele é... É tamanho de uma caixa de... De um sapato feminino, sabe De uma azaleia, sei lá Por exemplo Muito pequenininho Extremamente pequenininho Deixa eu abrir mais aqui Deixa eu pegar o... O... O controle Para vocês verem Deixa eu pegar aqui Abrir mais Ó Já vem com carregador de pilhas Maravilha, né Não vou ter que passar perrengue Tá aqui As pilhas Zerada também Aqui vem os cabos De energia Tá vendo aqui, galera, ó O cabo de energia Redondo Que é o padrão brasileiro E o HDMI Tá vendo aqui, ó Tá escrito ainda É... HDMI De alta velocidade É o cabo original que vem nele E é realmente É diferente mesmo, ó HDMI HDMI de alta velocidade Dá para vocês verem aí Mais um produto aqui Para o canal Para a gente fazer Né Agora realmente é Retro games E jogos atuais, né Tá certo que eu tenho Um Playstation 3 Eu considero Playstation 3 Jogos atuais, né Tem alguns jogos de Playstation 3 no canal De Xbox One também Olha aí, galera O controle está zerado É um controle Relativamente leve Dá para ver Que é um controle Relativamente leve Parece que saiu da loja agora Esse direcional aqui Ele lembra aquele controle Do Xbox Elite, né Eu acho que o Xbox Elite Tem esse direcional afundado Aqui Para um jogo de luta Por exemplo Para dar um Hadouken Ele tem o click, né Ó Dá para vocês ouvirem Olha aí, tá vendo Ó Ele não é estilo O 360 Apesar de eu achar O controle do 360 E do Xbox Clássico Um dos melhores Né Do Xbox Clássico Clássico japonês Mas eu acho que O melhor de todos É o do 360 O direcional Que é muito fácil Por exemplo De dar um pilão Deixa eu ver Como que é Dar um pilão aqui Deixa eu ver Eu acho que sai tranquilo Ele lembra muito O controle do Xbox One Né S Olha aí, galera Ó Zeradinho Como se tivesse saído Da loja agora Ó Muito zerado Vamos abrir o compartimento Das pilhas Olha aí Dá para vocês lerem Estou muito feliz Com a Com a aquisição De verdade Realmente agora É um console Da nova geração Né Já consigo jogar Algumas coisas de agora Apesar de Ter muita coisa Para jogar Mas é bom Já ter um console Da nova geração É isso, galera Vou mostrar o console Novamente Para vocês Deixa eu pegar ele aqui Olha aí, galera Ó Zerado Ó Tá vendo Ó Tem Muito pequenininho Gostei Eu teria que pegar Um comparativo Deixa eu pegar aqui Uma caixa De sapato Vou fazer um comparativo Olha aí A caixa de sapato Para Para ele Dá para vocês Terem uma noção Deixa eu ver se vai caber Olha aí, galera Nossa, ainda sobra Deixa eu tirar Essa caixa aqui Para vocês terem uma noção De tamanho Olha aí, galera Ajustei ele certinho Agora Tá vendo Ajustei certinho Dá para vocês terem uma noção Essa é uma caixa de sapato De um tênis masculino 42 Olha aí Para vocês terem noção Do quanto Que ele é pequenininho Não é verdade A altura Vamos ver aqui Olha aí, galera De altura Olha como ele é pequeno Dá para vocês terem uma noção Pela caixa, né Uma caixa comum De sapato Número 42 Tênis, no caso, né New Balance Então dá para vocês terem uma noção Pela caixa de sapato masculina O quão pequeno É esse Xbox Series S É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um produto Né Para o canal E tamo junto Estou muito feliz Estou muito feliz pela aquisição E o console Realmente Parece que saiu da loja Agora Sem nenhum Indício Que foi Usado Muito tempo Aliás Dá a impressão Que ele não foi usado Nada Só foi ligado Para testar É isso aí, galera Tamo junto Fui Tchau